Meu coração é vida louca, ele só quer saber de eu Não para que eu tenha uma boca, pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém, aí tu vem E o vagabundo aqui virou neném, de zero a cem Queria eu que tu fosse essas meninas de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você fosse só mais um rolê Mas tô amando você, mulher da porra Queria eu que tu fosse essas meninas de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você fosse só mais um rolê Tô amando você, mulher da porra Meu coração é vida louca, ele só quer saber de eu Não para que eu tenha uma boca, pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém, aí tu vem E o vagabundo aqui virou neném, de zero a cem Queria eu que tu fosse essas meninas de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você fosse só mais um rolê Tô amando você, mulher da porra Queria eu que tu fosse essas meninas de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que tu fosse essas meninas de hoje Faz amor uma noite e depois passa Queria eu que você fosse só mais um rolê Tô amando você, mulher da porra Mulher da porra Ai! Tchau! 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 Tchau!